O que é o Brasil? O que é o Brasil? Ame, a roça que sente amor. Visa o Brasil. E eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô do meu coração. Sim, mãe que me entregue do meu coração. E a sucessão I Quero adorar por mim Delí where I live Quer sinto a minha vez Sem mim Corstad Viva minha forma Descobrem seus olhos passeram Quero te deriva Vem ao meu amor, eu vou te baixar, eu quero voltar, eu sei que eu vou, dentro do meu coração, dentro do meu coração, dentro do meu coração. A CIDADE NO BRASIL